Foca na fofoca! Pessoal, eu tenho uma triste notícia pra dar. Matheus Abreu sofreu um acidente de moto na sua cidade natal, em Ouro Branco, na região central de Minas Gerais. Nesta segunda-feira, o ator mineiro Matheus Abreu, um dos destaques de Vai na Fé, sofreu um acidente em sua cidade natal, em Ouro Branco. Segundo a assessoria de imprensa do artista informou ao G1, ele passeava de moto pela rua principal do bairro 1º de Maio, quando um carro que vinha pela contramão o atingiu na lateral. Aparentemente, não há nada grave. Mas estamos aguardando o resultado dos exames do hospital da Fundação Ouro Branco, onde ele está em observação, disse a assessoria do ator em nota. Matheus estreou na TV em 2017, na série Dois Irmãos. E ele fez sucesso em Malhação, como o Tato. E também integrou o time de Dança dos Famosos, em 2019. E em Vai na Fé, ele viveu o Eduardo. E aí